Olá, meus genéticos! Calma que ninguém aqui ficou maluco não, é só carnaval, tá? A pessoa tentou fazer uma colombina misturada com palhaça e não sei o que realmente foi que saiu isto aqui. Mas, gente, não sabia que dava tanto trabalho assim colocar ciros por tiço, né? Olha o que eu faço com vocês, até de ciros por tiço eu estou. E eu coloquei eles igual a minha cara. Inclusive esses daqui. Ih, ele não quer calar coisa! Ele está saindo. Gente, como é que vocês conseguem ficar de ciros por tiço? Porque esse negócio está me dando vontade de arrancar neste nível. Mas aqui é maquiagem para vocês, carnaval. Claro que não pode faltar, né? Todo ano tem. E eu quis dar uma de colombina misturada com palhacinha, certo? E espero que vocês gostem do vídeo. Eu não fiz vídeo falado, tá? Então vai ter musiquinha aí do fundo. Não se preocupe que eu vou deixar o nome da música dessa vez aqui embaixo. Certo? No... Na descrição do vídeo. Eu queria muito colocar a música da colombina, mas... Devido a tomar strike, eu não vou colocar, tá? Me desculpem, mas não tem como. Então... Está aí para vocês na maquiagem de carnaval. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu estou com uma espécie de palhaço misturado com mini. Ah, eu esqueci de colocar. Eu esqueci de colocar. Eu ia colocar isso aqui. Está com minar. Mas eu esqueci de colocar. Vai assim mesmo. Tá? Então é isso, meus amores. Vídeo para vocês, tá? Espero que vocês gostem. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau 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 Tchau